Quando sai o seu estilo anda por aí Lá no fundo procurando por ti Controlando meu desejo e a dor Penso que a vida me afastou de você Eu bem que tento, mas não dá pra esquecer O nosso amor Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu Acontece que nem tudo é como a gente quer Te desejo mais ainda, mulher Contraindo um romance normal Que estranho, a gente não acaba junto no fim Talvez a história seja mesmo assim Triste ao final Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Doce ilusão Que um dia a gente viveu Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu Acontece que nem tudo é como a gente quer Eu te desejo mais ainda, mulher Contraindo um romance normal Que estranho, amor Que estranho, a gente não acaba junto no fim Talvez a história seja mesmo assim Triste ao final Triste ao final Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu Meu coração está pulgado no teu Doce ilusão Que um dia a gente viveu 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 Obrigado.